eu iniciei vou entrar aqui no jogo vai E aí que delícia eu vou fechar o corte fechar o corte do terceiro que é péssimo E aí e eu vou criar nada disso vai ficar lá gatos que vai para mim aqui não e eu já criei já tempo chama aí e a cama cadê tu carinho e também baixo e aí não tentou não é que o tablet não é um dos últimos que tá lá na minha lista cara um dos últimos nomes que tá aqui jogar com gráfico no alto quero ver essa com gráfico bonita você quebrou a cabeça começou já é muito tempo pode começar a muito tempo caralho o Ismael filho do que filho do cabrunco salve o time o ovo Jonathan salve o Enzo salve Enrico Oliveira salve Blake que salve de amonde vai lá hoje eu vou fazer uma coisinha diferente hoje vamos tentar zerar essa bosta hoje professional o o o o a esse começo é tão chatinho eu sei e como é eu só quero zerar e aí ai tô doido para deixar o oco no sai mano o salve aí quatro que me brasil boa noite o o cara o mais legal que eu achei que dá para bater no sai mano o sim o carbs o as a novo o um o ó Meu, isso está ficando sem controle. Não dá para aumentar o gráfico não, velho, que bosta. Era só lá no menu. Eu gosto desse vídeo. Sorteio, você é louco. A notificação da live chegou só agora. É porque é só agora que eu iniciei também. Só agora eu iniciei. Meu Deus, esse comeceão é chato pra caramba. Mano, a Capcom está fazendo um tutorial, velho. Quem está fazendo o tutorial? Isso é onde a recepção vai estar. Não precisa de um zumbi. Ah, mas isso daí é da ideia da delegacia. Eu espero. Eu não acredito que isso está acontecendo, velho. É só como o Raccoon. para o Lutz. Calma aí. Sim, eu vou ativar agora. Pera aí. Relax. Amanhã, quem sabe, eu faço uma live de re4 no hit. Ver se eu consigo amanhã. Vou pegar umas dicas. Pronto. Pai, eu vou te falar. Fala. Fala uma coisa. Aquela guerra ali. Tá bosta. Que guerra? A parte lá de fora? Ah, tá. Tô entendendo. Meu Deus. Oi. Estou me perdido. Estou me perdido. Eles foram fora da parte. Vê se está dando... Ai, velho. Quero que eu passe logo esse comecinho, velho. Veja a hora. Salve a Magedon. Tamo junto. Hum... Tem munição por aqui, não, né? Ou tem? Tem, não. Não dá nem pra atirar, cara. Tá, eu tô mirando e já... Hum... Eu tô bom. Por favor, não pegue. Liz, onde você está? Eu vou pegar emblema, porque eu sou desses. Pega emblema, não. O que foi aquele som? A mira atravessa o cara, doido. Que merda é essa? O que é isso? Esse é rato. Esse se chama Resident Evil. Isso que é. Eu curto jogos. Eu tenho academia de 70 mil pcs aonde? Deixar. Já. Ele já! Caraca, o Leon só para, né? Pro cara prosseguir na frente, né? Isso, olha isso. Olha isso, que bosta, velho. Limitação, né, velho? Não, não é por causa da alimentação, não é porque é pra gente ficar atrás do cara, porque a gente já sabe qual o objetivo. A gente já sabe onde deve ir, né? Isso, 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 isso. Mano, que bosta, velho. É bom o PC dar umas esquentadinhas de vez em quando, velho. O PC tá soltando um vaporzinho, como se fosse um vaporzinho. Ah, que bosta. Primeiras damas. Nós precisamos encontrar ela. Nós vamos, só ficar perto. Obrigado. Eu não sei o que tempo vai ter antes que esses corpos estarem em seus pés. Por favor, responde. É o seu pai, Liz. Tem como, já tem, fazer um mod de ser contra a parcial? Claro que tem. Mas existe. Só ele pode abrir as portas. Tem um salve, o Elton Santos tamo junto. E aí, Gabriel San Almeida também. Salve. O problema é que tem que mexer em muitos arquivos pra fazer um mod de ser. Eu acho que a gente, se vocês fossem completamente liam, só a campanha teria sido bem melhor. É, mas tem que ter coop, cara. Fizeram o agente exatamente por causa disso, por causa da campanha da ida. Só tem ele no, parece que é na versão de PC, parece que na versão de PC4 não tem. Uau, gente. Eu vou ficar, eu vou ficar na live até o final. Ó, o T.W. chegou. R. Vezinho, TM, salve. Eu gosto desse, eu gosto pra caramba desse traço da Helena, cara. Eu gosto mais do outro. Não, não, Libero, não. Isso aqui necessita muito mais do que só os meus arquivos. Necessita também de um programinha chamado 3ds Max. O 3ds Max, ele mexe com animações assim, em tempo real. Você pode ver as animações em tempo real também. Meu programa não pode fazer isso, irmão, não tem como. Aí, J.M., fica logo na frente dele, quando ele vem com aquela filha dele. Vai, Ravel. Leon. Eu não gosto de esquerdinho, cara. Meu Deus, a mina parece do nada, velho. Ela não é respawn do nada. Vem, J.M., vem, J.M., vem, J.M. Quero ficar atrás desse cara, não, velho. Da agonia. Bora, 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 bora. Eles já saíram. Eles estão esperando por nós em casa. Como vamos sair desse lugar? O elevador está à frente, espero que isso ainda funcione. Mano, porque essa lenda é linda. É, Clé é linda, né, cabeça? Eu quero brunhar, cabeça, quero brunhar. Eu gosto da mira do R6, cara. Vamos jogar os mods. Aqui eu uso a mira, né? A mira é a laser, olha só. A mira é a laser, aqui eu uso. Aqui não tem problema com a mira e a laser, não. Vamos sair do nosso caminho. O que é que é isso aqui? O que é que é isso aqui? Speed ruim, não dá pra fazer speed run aqui, não tem como. Aqui é a aposta que tem. Obrigado a ficar atrás desse cara. Meu Deus. Que infiel. Tu viu, né? Meu Deus, comecinho chato, Jesus. Cara, a campanha só começa a ficar vestida depois dessa parte que tem. Ela matou o próprio Spyro, né? É. Aí, ela não escova o dente, ó. Meu Deus. É, né, cabeça? Você roube. Ela já está morta, espalha-la! Caraca. E tomou o mapa. A campanha do Liam é muito fácil no No Hope. Porque é difícil. Eu não. Eu jogo no profissional, que eu não sou muito maio. Eu não sou o mestre. Eu tenho medo, meu irmão. Eu tenho medo. Por que isso tem que acontecer? Acho muito chato. Mano, eu nem queira jogar a campanha do Chris No Hope. Vai passar raiva. Essas portas aqui estão muito, né? Não tem medo. Ela, pelo ambiente do resígio, dá a impressão que ela está em HD, mas não está. Você vê que não está. Não deixa ele entrar. Vai ter uma porrada. Vem embora. Vem embora. E não tem tempo. Aqui não há nada para você. 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 Eu não sabia, mas estou retornando para o jogo agora. Eu vou tentar apertar o comandos. Salve Lord Sadler e salve Krauss. Bom trabalho. 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 E aí já tem batido no instinto aí, sai daí. Errou! Pai, rapar! E aí já vinha. Vamos ao mesmo tempo. Vamos aqui. Vamos lá. Está aberto, saia de lá, agora! Caraca, já tem um CP 24-papo. O que é o emblema? A Helena não tem faca, cara. Para de humilhar o outro aqui. Para de humilhar o que? Saia de mim! Saia de mim, esse é o primeiro. Para de humilhar o segundo. Para de humilhar o segundo. Para de humilhar a vida, seja o terceiro. Para de humilhar o segundo. E ainda não já temapo. Coloque em mim! Agora tem um jogo, um jogo de ventura. Esse aqui vai levantar. Angela Maria, salve. Toma, facada. Tô pensando que isso aqui é esse. Puta merda, hein, Joaquim? O cara pulou em mim aqui. Fala. Vale a pena ficar aí, não. Puta merda, eu não peguei. Caraca. Baixa essa mão. Baixa essa mão. Caralho, o cara me deu uma sugada aqui de vida, velho. Cabeça. Olha, uma granada. Jogo escuro. Tá dando pra vocês verem direitinho aí ou vocês estão querendo que eu aumente um pouquinho o brilho? Vocês é que sabem, né? Da live e tal. Vocês é que sabem. Aumente um pouco o brilho. Deve estar meio escuro. Toma. Vocês é que sabem. O brilho do game tá muito baixo, é uma impressãozinha. Deixa eu ver como é que tá, peraí. Vai lá que eu te dou fogo aí. Pronto. Acho que agora tá melhor. Pronto. É a Helena que tem que botar o cartão, né? É a Helena que tem que botar ela. Sei lá. Vamos lá. Faz um bem. Taca o pau, vai. Se você acha melhor faca, atacate? Sacou pra corpa. E faca não tem necessidade, cara. Eu aho que faca aqui não interfere em muita coisa, não. Faca aqui não é prioridade, não. Faca aqui não é prioridade, não. Dá pra passar de boca sem faca. Você está quase lá, continue correndo! E o dirigente já sabe o resultado, né? Cara, dedo redor, o cara bate o carro. Não tem um jeito, não tem um jeito. O game está ficando errado. Você está certo? O game está ficando errado? O game está ficando errado. O game está ficando errado. O que tem o carro? Não, nada. Não, nada. É fácil ver a carro. Devemos usar o carro? Vamos, vamos lá. Tive os segredos. Estão por trás de nós. Volte-se. Você está por trás, né? Sim. Peguei isso aqui. Agora temos que entrar na cidade. Sem ser morto. Graça, graça, graça. Jesus! Acabo com o que faz de sacanagem. Acabo com o que faz de sacanagem. É, tem referências ao Red 2. Não, não me assusta. Não, não me assusta. Não me assusta aqui, não. Olha aqui! Vem com a p***! Essa parte do esgoto enrola um clima. Vamos nos movimentos. Não temos muito tempo. Certamente temos que trabalhar no aeroporto. Aqui é um cenário do raid do Revelation. Leon, Helena. Nós vamos estar em contato quando você estiver lá. Eu ainda vou acompanhar os seus movimentos. Mas tenha cuidado. Não, não. Não, não. Como é que troca? Tô mongando aqui, cara, na moral. Tô procurando como é que troca aqui o... A peça da arma do Leon. Olha o trem, menino. Não! F... 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 Eu não estou lembrando dos comandos. Tem que ver os comandos. Não estou lembrando. Rolou um açaí, né? Vandimelo, salve. Tamo junto. Ai, Jesus. FR. Esqueci do comando. FR e outros botões aqui que eu não sei quais são. Olha aí. Vamos lá. Boa noite, Lucas Fissou. Tamo junto. Olha só quem atrás vai pegar não. Tem aquela bomba no chão. Tem. Como é que o Leon ainda estava inteiro depois de eu terei ter passado por cima dele, cara? Parece que bem, né? Hum. Tchau, gente. Eu sinto você aí, mano. Cada mentira que acontece nesse jogo. Pegou... Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Pouca coisa, safado. Vai, cabeça, vai, cabeça. Cachouça, safado. Ai, ventira. Ah, não. Ai, porém... Ah, verdade, não me deu giете. Ai, Deus. Ai, meu Deus. Que álcool. Mas eu químicaаксимação. Para gastar e ter munição para gastar. Olha lá! Trio! Toma! Cara, eu acho da hora que só os inimigos. Ah, caceta! Dá pra ir até ali? Se for mais para frente... Sobe fino! Agora é cabeça, bronhador. Aqui vai faltar a luzinha, né? Como é isso para o timing? Acabou! Acabou! É, não. Tá bem. Problema. Daí tu. Lembra de mim! Matheus William! Tamo junto! Lembra de mim? Lembra de mim? Doutro do meu live! De novo, você vem acompanhando. Salve o Zenildo! Isso é um sonho. Isso é um sonho. O trem vem por onde, hein? Cuidado! O trem! Mano, a campanha do Chris é horrível, cara. Eu gosto do Chris, mas a campanha gosta. Realmente. Você vai ter uma olhada lá. Vou ter uma olhada lá. Me empurra no top. Toma! Toma! O que é a Hydra, rapaz? Respeito essa arma. Tá melhor no recinto. Igor Matisse, tamo junto. Valeu pelo like. Olha que puto, cara. Ah! Ah! Ui! Alguém tá sendo estrupado. Até que é jogo de luta, né? Já joguei, mas... Não foi no teclado, foi no controle. Na época, quando eu joguei. Na época, bicho, péssimo. JM no controle, deve ser Peter, irmão. Aham. Sou ótimo. Sou uma beleza no controle, hein? Meu celular só carregou... 44%, né? O meu já tá no carregado. O meu aqui, eu vou ter que tá pra carregar também. Tem que ficar com o meu outro. Um desse aqui descarregado, tem que ficar com o meu outro. Esse aqui é... O outro é reserva. O outro vai ficar na reserva. Boa, bicho chato. Vai fora. Boa! Audi que aguarda o qu determinação das barras, Lionel Um do Pooh Boa tanga, óh, uma bomba aqui. Não! Ei, ei! Eu preciso abrir essa porta! Certo! Eu tenho que ver Peter! Por favor! Ei! Não abrime isso! Certo! Certo! Ele está vindo! Eu estou vindo! Caraca! 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 Parou! Ah! Tem um raio nesse negócio! Que diabos! Ah! É tu que está atacando isso em mim, cara! Toma o! F*** isso! Não tem nada! Boa! Você conseguiu! Você pode chegar ao nível da rua de lá! Como são as condições lá lá? Eu estou lá! Você vai ter que cruzar essa parte da cidade para chegar ao Café. Fiquei, Fiquei, mantém suas linhas abertas, caso você tenha um problema. Você vai me levantar? Você vai me levantar? Você vai me levantar? Toma. Não te bobeiro. Eu vou te sair. O que eu ia mais decidir? Eu acho que estamos a jogar no Mercedes Coyne. Tudo isso foi para a infernal. Nós não temos tempo para lidar com isso. Não, Mercedes já tem. É. Dá pra matar esses zumbis aqui. É, mas eles se dissolvem. Só dissolvem mesmo. Muito estranho o jeito que esses zumbis morrem. É a Aka! Que delícia! Pulei! Que delícia! Eu não acredito em uma palavra. Ele tinha que ter um bom caso. Sim! Tudo bem! O zumbi não me atira não, cara. Olha o carro. O cara ali é fazenda limpa. Tem hora que a Helena fica esquerdinha, tem hora que fica direitinha. O cara já tá com mão de zumbi já. Os outros já estão com uma mão mais razoável. Os outros já estão indo com extrema cautela, pois eles não conseguem saber quem é responsável. Espera aí. Espera aí, espera aí. Errou. Errou. Baixote. Boa. 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 A porta está fechada. Amém. Tem alguém que se acolhe o gate? Um e over. Gol Gol Ai que frio bom Salve Leila Silva, Alexandre, Mirabete e Zarrata Peguei um emblema Parece que só ta faltando dois emblemas da campanha da Sharpe O que está acontecendo? Eu ouvi o modernismo dessa mulher Da morada do Peter Já sei o que vai acontecer Estou brincando? Eu não preciso você apelar-me em baixo Deikon, pessoas Escolha o objetivo antes de atingir Quem você fez o líder? A hora de gritar por ele, porra A hora de gritar por ele, porra Ai meu Deus 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 Vem, vem Atira perto da gasolina, você não gosta não Tão perto do Jesus, estamos juntos Inequidade X também Mas eu não consegui Eu não sei o que está acontecendo O que você acha? O que você acha? O jogo tá dando bastante bala de choque, hein. Aqui eu tô com 15, tô com 98 pistões. Mas parece que eu coloquei probabilidade de vim munição aqui. Habilidades. Cara, eu não entendo. Eles pulam a porta, que merda é essa? Eles pulam a porta? Diogo Manfred, salve. Manfred. Os civis pulou a porta. Esse cara ali é idiota, velho. Só abrir a porta pros caras entrarem e pronto, os caras nem abrem a porta, desgraçado. Quem acha que nós somos, exterminadores? Por que ele não fecha a porta porque não tem sistema? Engraçado, ele sofre por causa de arma, o tanto de arma que tem. Olha o rifle do re-4, não, o rifle do re-5, a shotgun do Chris da campanha, rifle da Carla. Caraca. Aqui tem mais, ó. Tem a magna do Jake. E aí, cara. Toma! Giant. Olha a granada aqui Pede granada Dario filho salvo Ela grita mas a boca dela é sempre fechada Dá para perceber Oh mamãe Ela é sua filha, rapaz! Tá explicado o nome dela. Agora ele vai querer se fugir, o safado. Já tem ele, meu jogo fechou. Teu jogo fechou. É o mod. Você vai instalar mod porque quer. Deixa eu verificar. Deixa eu verificar a integridade aqui. Ai, Wesley, Wesley. É rápido. Você entra aí, viu? Por que eu fui instalar mod? Ai, que saco. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. É rapidinho. É questão de 13 minutos. Vamos ver. É realmente. Fica instalando mod e negócio de campanha. Sabe que não dá certo. Eu não instalo mod e jogar campanha, não. Tá doido? Pesce, tudo bem? Pesce, tudo bem? Tá doido. Eu nunca faço isso. Fica lá. Fica lá. Fica lá. Fica lá. Fica aqui. Fica lá. Fica lá. Miguel, você sabe essa boda? Obrigado por isso. Obrigado por você. Obrigado por você. Obrigado por você. Obrigado por você. Não dá pra você arrastar o cara, mas não é isso. Por que esse puto não fez isso logo, hein? Velho nojento, cara. Cadê o Angelo aí? Tá validando os arquivos. 30%. Calma, cara. Rapidinho. Boa trabalho lá embaixo. A boa notícia é que eu tenho alguns caras vindo para mim em um bus. Qualquer minuto agora. Se pudermos fazer em frente, é um tiro direto para o Catedral de Oaks. As pessoas estão evacuando lá. Eu ouvi isso na rádio. Mas isso é um grande erro. Há uma fã lá fora. Nós não estamos esperando por nenhum estrangulado. Eu, rapazes, rapazes! Pegue os chutters! Olha o jogo! Ei, japonês. Feche esse bagulho. Olha o Guilherme. 51... 89 likes. Feche, feche. Caraca, mano! Vão, Helena! O jogado de boot é ruim, velho. Odeio. O que agarrado é que a Helena nem me ajudou. Tô. Sei jogar esse. dois. Dois. Irreram pra você. Não tem. Joga uma granada lá fora, mindeu, né? Nossa... Parece que ele disse. Tava perto. Mas, sei lá. Vão de bito. Vão de bito. Mantem. Vão de bito. Vão de bito. Caraca, os caras estão estrupando um zumbi só Todo mundo com uma pena num zumbi só Salve Crauzinho Nós não podemos manter aqui, vamos para a próxima sala Vamos, pessoal Ele deixou a porta agora Agora é bom deixar isso aqui Oi O que é que está acontecendo? BOOM Vamos, galera Vamos lá Vamos sair daqui Agora, por onde é que este gordo entrou, né? Por onde é que ele entrou? Não tem espaço O que é que ele entrou? O cara entrou toda a minha vida, cara Meu Deus Ah, mas não vai não Não vai agarrar não Não vai agarrar não Não vai agarrar não Não vai agarrar não Como é que estávado? Ai meu Deus Vai agarrar não O meu E o Agile querendo que eu instalasse mod, meu Deus, tá bem que não instalou, não ia fazer merda no jogo. O que é isso? Eles ficam agressores agora? Já tenho 200 agora. Oxi, perda! Vai pegar a Lena, vai! Você tem que levar esse lugar abaixo aqui! Ih, já tá feito passado o capítulo. Outro desgraçado dele. Eu sei que acho que tá... Tem que ser gordo, né? Tem que ser gordo. Não agora. Léo Bolo deve ser. Não agora. Não agora. Chip Chip Redfield. Eu ouvi o peito do Mega. É só umas vozinhas aleatórias que a pessoa tá colocando. Bora, Cô! Espere! Eu vou te empurrar! Nós iremos sobre isso! Deitou, 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 que é pra morrer, deitou, ah! Caraca, mano! Olha o... Boa, bota, hein? Nossa, que bola! Você é no rei, salve! Abre a porta, co... Coda aí, velho desgraçado. A emergência, não... Ah, capeta, vai, sai da frente, Helena, sai. É do Silaski, não é merda. Tem jogo definido. Toma, acho é bom. Valeu, Coringa, tamo junto. Ace, um morro no caminho! Cida, um maluco. Ah, dada! Desgraçado, velho. Ajuda aqui, Helena. Você está tão perto de fazer. Vamos agora! Sai! Troca! Sai! Passa por cima! Foda-se, filho da puta! Boa! Isso aí. Terminou o capítulo. Terminei. Não imaginei. Corrida? Só tu entrar a cabeça. O bagulho está público. Ah, eu estou sem habilidade, rapaz. Eu estou jogando tipo no hope, tá ligado? Armas de fogo. Não comprar. Melhorar. Equipar. Equipar. Opa, corpo. Defesa. Corrida. Caranja. Por que me morrer? Cabeça de rola... Vai dar trabalho. Eu estou bom por esse seta. Bah um que estavam com um MTA. Esquecione. Aqui, olha. Pocantão. Chocou. Isso aí. Não! 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 Ai, cabeça! Ainda, cabeça! Ai, cabeça! Fale! Ah, cê! Tá, ó! Não! Não! Estamos indo por nós! Não, 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 não... Sobre se! Você é um dos filmes! Talvez não! Isso é um dos filmes! Isso é um dos filmes! Jorah! O que é a música? O que é a música? Um sangue laranja para relaxar. Leon! Helena! Você está bem? Sim. Por qualquer motivo, ainda estamos aqui. Estou indo pelo cemitério para chegar ao Catedral. Para chegar ao Catedral. Uma das partes mais chadas do jogo acabou de ser, né? Faz o vídeo. Errou! Não é nada. Toma. Oi! O que é que eu quero é munição. Eu vou de facto. Esse exilandinho. Só vem. Só vem. Só vem. Dois. Ah, eu ia apertar. E é, né, cabeça? Quer ficar com o Zubi e tudo. Oh, eu blamo ali, ó. Oh, eu blamo ali, ó. O de um cemitério. A A A A A A A A A A. Helena. Helena. Pove. A B A A A A A A A A A. O que foi? Aqui é a habilidade do No Messi, rapaz. Leon. No Messi é o cara. Bora, vem. É, o que é? O jogo fechou por causa do moda da minha qualidade máxima. Mas isso aqui pra rodar é pouca coisa. Vai Wesley, caiu de novo. Aposto. A pior coisa que eu posso ter feito hoje é fazer co-op de receio com o Wesley. Eu acho que há coisas ruins do que apoiar o cachorro por um cemitério. Sim, você poderia apoiar nós. Tá tudo dando errado. Fiz uma péssima escolha de jogo hoje. E aí está! Aí estão esses lanagüevos! Acabem-los! Ai, ai, ai! Salve Itachi, Uchiha! Itachi, Uchiha não, né? Itachi, Uchiha não, né? Caralho! Mandei Lutz! Valeu, Coringa! Temos juntos! Valeu, Coringa! Temos juntos! Temos juntos! Temos juntos! Temos juntos! Cadê ela, mano? Putaaaama! Enemigo mistoa! Vámonos! Vai, vou deixar você ser bouldo? Pode deixar de ser fúmploa. Pode deixar de ser fúmploa. Não, não. Agora, vamos para aquela catedral. Move in. Move in. Move in. Now, this is the game. I need that. I need to kill you! I need to kill you! Don't worry. Jove! Do you have it? What's the... Eu preciso chegar aqui! Está aberto! Helena, você conseguiu! Leon, você está bem? Não, nada está rompido, de qualquer forma. É uma coisa boa também. É uma coisa boa também. Você nunca sabe. Vê-me no Catedral. Branca Sabelde! Cata! 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 I need some help! I need some help! I need some help! I see it! Hurry! Where do I need to go? You all right? Moving! Jogador, salve! Clayson, thank you for your presence. Leon! Sorry, I don't know how to play. Icaro Cesar, salve! 73 people in the live! Poxa vida! Show of the ball! Slender034, salve! O que é que foi? Leon! O que é que foi? Leon! Você recebeu o dinheiro do menino. Recebeu o dinheiro do José. E não pagou a internet. E não pagou a conta de luz. Cabeça! Eu liguei o PC já. Tá ligando. Olá! Eu sei que alguém está em casa. Você está louco? Essas coisas vão nos matar! Olha, é apenas nós. Cabeça e deixe-nos entrar! Baixe a mão! Toma! E aí, está na Catedral? Quase! aguanto! Pat highest! Uh! Guanto! Você está louco! Will Chart mortar um E? Aqui tá rolando um ruim, aqui embaixo. Alan, ex-gamer. Querly. Você recebeu a marina por idola do menino que pagou a internet, capuz. Pagar a internet. Pagar a internet e pagar a conta de luz. Paga. Eita, chuva, chuva. Caraca, velho. Ia dar grossa, mano. Se cair, já tem que já saber. Já tem outro jogador entrando com o melee, né, Kishan? Tem um agorinha aqui. Isso aí. Eita, chuva, 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 chuva. Eita. Eita, chuva. Eita, chuva, chuva! Aí está o neto de anda-uevos! Acábe-lo! Salve, Briel! Vamos, saiba lá! Corre! O que, mano? Eu tinha botado a mão na porta, velho! Tá real, a mão sagrada, né? Corra! É, Net de Bebas vai caindo, né? Stranger! Stranger! Usuário do Google, valeu pela inscrição! Usuário do Google! Usuário do Google! Volte! Você está bem? Meu filho, Marco. Ele está na PSAA. Ei, você assiste. Ele vai te atingir com um monte de imã. Ele vai te atingir com um monte de imã. Eu não sei mais, pai. Isso não é apenas parte do decor. Você está certo. E tem mais aqui do que tem mais. Tem mais energia aí, hein? Como tu sabe o que é isso? Há ruas dentro dessa estatua. Eu estava falando da última vez que eu estava aqui. Caramba! O que vamos fazer? Eu vou descobrir algo. Vamos olhar por aqui. Vamos olhar por aqui. E olha que aqui ainda é cidadezinha, viu? É triste, velho. Tá parecendo caçar o agente. Ninguém mais... Pô, eu botei a mão sagrada, né? A mão sagrada ali na porta, né? O bagulho nunca aconteceu comigo. A primeira vez que aconteceu comigo, né? Isso aqui só vai abrir depois. Abre essa porra, Linho. Meu Deus! Aqui não tem nada. A porta não tem nada. Ok. Assim, como é que eu subo aqui? Oh! Isso! Leon. Helena. A leva é até que horas? Iríamos até zerar, né? Mas... Tá faltando... Tá faltando energia pro Wesley. Esse... Ele... Ele colocou a mão no... No... Nos dólar do José. Ele colocou a mão nos dólar do José. Não... Não tá pagando a conta de energia. Tá usando... Tá usando o dinheiro do menino pra bronhar. Aí não dá certo. Faz a macumba. A macumba... A macumba... O Dung... O Dung... O Dung... Tá fazendo pra mim... Tá caindo pra cima do Dung... Cabeça de... De bronha. Realmente tá. Tá. É lá pra cima. Mas... Eu preciso da outra santa. Eu pensei que a outra santa... Se pegava aqui embaixo. Ah... É ali, ó. É... Ele... 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 Ele fica bronhando em cima dos fios... Aí não dá certo. Helena. Follow me. Follow me o caralho, minha filha. Vamos! Ah... O que do diabo estamos fazendo aqui? Você está bem? Ok? Vamos embora, Wesley. Pelo amor de Deus. Ah... Estou indo. Espero que não falte... Espero que não falte... Eu, hein? Chega a dar pra ver as fissuras do cabelo da Helena. Meu Deus. Coisa feia. O cabelo da Helena é todo bugado, né, velho? Sei lá, acho que estamos... Agora estamos chegando a algum lugar. Ah... Cadê o emblema? Só quero emblema pra aqui. Vamos lá. Ah, é do outro lado. Ah, é do outro lado. É ali, ó. Olha lá. Não vou acertar, não. Não tenho necessidade. Já peguei os emblemas todos aqui da companhia do Leon. Vamos embora. Aqui eu sei o que tem que fazer. Leon! Salve! Salve o que está chegando aí, pessoal. Valeu mesmo. Desculpa qualquer coisa aí, mas... O cara entrou mesmo na tua partida, hein? Que safado. Entrou. Isso vai ficar um pouco... Desculpa. Nós não temos tempo para isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Minha pensão é exatamente. Você não queria perder tudo o divertido. Caralho! Olha que chato safado. Ok. Agora vai começar a festança agora. Vai, 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 vem. Sai Leon. Errou! Errou! Bora. Só tirar ele aí que eu entro Como é que expulsa? Sei lá Sai! Errou! Passa dessa parte aí Aí tu sai e entra e perde o muro O cara tá enrolado ali, ó O cara tá enrolado Ok, vamos lá O que acha de quem fica mendigando nas lives? O que acha de quem fica mendigando nas lives? Eu acho que isso é errado, né? No caso, né? No caso, a pessoa Deveria pedir primeiro Pra, né? Divulgar Deveria pedir primeiro Não chegar, né? Já Expulsa ele e bota o Wesley Expulsar como? Não tem como expulsar Exibir recordes e equipabilidade Terminar a sessão Alterar as configurações do jogo Alterar a configuração de câmera Alterar a configuração de som Tela Alterar a configuração de controle Jogo padrão Alterar a configuração de gráfico Configuração de teclado Terminar a sessão Andamento não será salvo perdido Não tem como Tem que sair E criar de novo Ai, Wesley Wesley Relaxa, moço A gente passa rápido A gente passa a ter um atraso Super normal Pra de 200 anos Terem laser com flechas de fogo Cadê esse cara, mano? Aqui Ah, mas eu atiro no Manolo E ele não sente o que ele Tô feliz que você esteja aqui Morre logo Tá jogando com o Brawl Brawl o que? Brawl Stars Como é que é que é ali, ó Nossa, o lindo É o cara com a porta, mano Arma nova Estou começando a gostar Vou pegar Rifle Gosto Adoro Adoro Isso é tudo. Tô tentando me sentir mal atingir antigos. Você ouviu isso? Espero que fosse uma porta. Vamos! Que tome! Foi no Betuf... Tô tentando guardar a granada. TOOOOMA! Que arma que arma! Que arma! Que arma que arma! TOOOOMA! Ai O que é que esse bicho Lazarento vai fazer, cara? É o mesmo, mano, é a mesma animação, velho É a mesma animação Eu tô impressionado com esse jogo É muita economia, Jesus Tá pra parar É isso Obrigado É isso a mil tetas morreu a mil tetas 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 Muita gente não gosta de receio, mas eu curto bem o jogo de ação. Cadê esse cara, meu amigo? Vamos! Acho que é que esse cara tá... Ei! Helena! É da realzinha. Deixa eu finalizar aqui. Enquanto eu convidar, peraí. Ai, ai, ai. Demais. Esses caras tão demais. Deixa eu até criar aqui, né? Continuar. Continuar de onde? Catedral. Vamos fazer o seguinte. Vamos pular alguns capítulos. Seleção de capítulos. Leon. Ai, ai, ai. Ônibus, catedral, laboratório do subsolo. Adicional, tela de modo único. Leon. Não... Permitir. Vou colocar privado. A nenhum filha da puta entrar aqui. Vou ficar puto sem entrar aqui. Wesley! Oi, tô aqui. Vai, entra aí. Vai logo. Entra logo. Convida. Leandro Farias. Esse é o sobrevivente. Não tem como convidado. Não tem como convidar. Tu tá aonde? Votou aqui no jogo. Caraca. Tem que colocar permitido. Tem que colocar permitido. Mano, tem que colocar permitido de todo jeito, acredita? Se não, não tem como convidar. Se não, não tem como convidar. Não tem como deixar privado. Não tem como deixar privado. Privado só pra, né? Tem que deixar permitir. Aí, qualquer um pode entrar. Eita, meu Deus do céu. Qualquer um pode entrar nessa porra. Ai, Jesus. Entra logo. Entra logo. Entra logo. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que pararam com o barulho aqui fora, porque tava um barulho de criançada. Meu Deus. Estão com o pula-pula aqui. Eita. A internet do pedreiro é essa doido. A gente tá pior que a minha. Então, né? Vamos. Eu tô ligado. Eu acho que esse panela e os números nas portas estão conectados. Eu acho que esse panela e os números nas portas estão conectados. Ai, cabeça. Ai, cabeça. Vai. Ai. Ai. Esse aqui nem precisou. Aqui é chato. Aqui é chato no novo, velho. Bela bunda. É, o West só quer jogar com a Helena por causa da bunda dela, né? Pega aí, cabeça da bunda. Filha da puta! Tá. É um homem? Rasgão. Já foi um... Tá, aqui é dois na frente. Deve ser... 201. Não. É 210. É 210. É, a Helena é muito gasosa. Gasosa. Segundo o copo, a Helena é meio gasosa. A outra é meio tetas aqui, ó. Hum, meio tetas, né? Safado. Bora. É. 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 Ué. Ui. Salve, Giovanni. Também pegar shot que eu sabia, não. Caralho. 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 Ah, cabeça de boa. E essa porta aí, Jotem? Cadê? Que porta? Tá, pera aí, qual o número dela? Não, mas essa porta não é acessível não, cabeça Tem um zumbi aqui, ó Isso é um bloodshot Será pra onde ir, Jotem? Ui, cabeça, ui Qual o número? Qual o número que tem que acessar? É esse daqui, ó Todos os números estão apagados Essa é 021 021 Tapa o cabeça Tá sabendo Carlos Daniel, salve Cadê Kaitrick e Maru? Kaitrick ele tá por aí, agora Maru tá estudando Kaitrick não vem mais aqui É, foi um zumbi Difícil encontrar o Patrick Já jogou Resident Evil Revelations 2 já há muito tempo Tanto que eu tenho, tanto que eu sou Tanto que eu sou um bom jogador de Hyde, né? Bom jogador de Hyde, né? Hyde de Revelations 2 Traz o mod jogando com a Carla Radames na campanha principal Mas é porque eu não tenho um trainer, cara Se eu pudesse me encontrar, né? Que eu já vi no piloto Não tem como Cuidado porque esses zumbis já tem Cuidado porque esses zumbis já tem Esse zumbi que tá vivo, eu não tô... Esse zumbi que tá vivo, eu não tô... Tá, tá tudo vivo aí Tá, tá tudo vivo aí Tá, merda Tá, merda Vamos, onde você está? Eu vou procurar uma tua irmã, Heleninha Ela não está aqui também Quem estamos procurando? Não fala nada essa idiota, né? Tá, merda Tá, merda Vai nada Vai Nada Vai nada Vai nada Vai nada Vai nada Salve, Carlos Cavalcante Tamo junto Salve pra mim, bro Everton Oliveira, salve tamo junto A gente vai procurar Que tu não Morre não? Morre não? Morre não? Morre não? Morre não? Morre não? Eu não Quero que você faça aqui 201 201 já até me saiu da jaula não sei jogar isso aqui direito não, cara sério tá agressivo a Eda parece não é a Eda é a Carla então aquela mulher ou qualquer você sabe? meio que Rion, vamos! essa parte também é chata essa parte aqui também é chata quando aparece um granada aqui ainda tem chata pra caralho agora eu tô entendendo como é que traga aí vai ficar com dois pistolas não sou besta nem nada Stranger Stranger valeu pelas inscrições aí pessoal tamo junto como é que é que ela tem que ativar Wesley Wesley ah tá tinha caído de novo salve Carlos Cavalcante de novo eu entendo a gente tem que ativar um por um por um até o rastreador do Leon ficou doido a gente tá com uma pistola só pra muita agressividade vai caraca quem sabe caraca tá com pena de gastar bala tanto de bala já tem que ficar dropando aham tô cheio de bala tá droppando aqui tô cheio de bala tô cheio de bala pera a estamina né porque se não mano é bala que não acaba mano é bala que não acaba ah 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 caraca caraca Leon eu tô fumando Leon esse tempo aqui que a gente tá o Leon tá dando uma fumadinha viu é o bichinho pra perder o folha do rato e isso cara bala de mal isso zumbi tão dando bala velho ah tá ataca 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 60 pessoas na live opa pegue sem querer eu ia dar tiro rápido pegou sem querer isso aqui boa vou morrer legal isso ai Vai, Wesley. Vai, vai. Tá lagado. Caraca. Vamos choquear na cara pra prender. Nossa. Ih, Broomy. Que? Broomy, chode. Pula de novo. Vai, vai. Vou ser um ataque. A conta é minha. Vai nada! Vai nada! Sucar minha vida toda nesse ácido. Não. Gosta só da Magnus. Ui! Tomou um chute na... Um chute na barriga. Dá pra descer aqui? Ah, dá pra descer aqui. Ué! Ui! Ah, dá. Tem que descer isso aqui. Isso é com cabeça. É com cabeça. Ué! Olha a Ford. Sugiro que fuja. Sugiro que fuja. Ué! 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 Sugiro que fuja. Ué! Ué! Deixou a Zumbi chegar perto de mim aqui. Caralho. Ué! Eita! Cabeça! Deve ser de graça. Já recuperei minha granada de volta. Bora! Opa! Venha! Não! Aqui, pô! Seja mais humilde, Zumbi. Bora! Tá ligado no esquema de soltar a mira e apertar o ataque, hein? Contra-ataca sem falhar. Ah, sim. Eu sei. Isso aí. Mas é... É um... Outro tempo, né? No caso, né? Eu tô ligado. Kevin e Líbio da Lost. Leia pro lado de cair, cara. Mas é porque eu já joguei muito recidência na minha vida. Só que não a campanha. Eu odeio a campanha, né? Odeio. Eu odeio a campanha. Dan, Dan! Ganhei! Dan, Dan! Uou! Bora! O que é que a cabeça tá fazendo? Levanta o dano já, né cabeça? Esse zumbi não morre não, vem. Claro que morre. É mortal. Vem, vem, vem. Ah, mano, sai fora. Eu quero me tacar uma garrafa aqui. Não tem nenhum deles. Temos que fazer uma corrida para eles. Vamos lá. Não tem nenhum deles. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora cabeça. Cabeça de cara. Ah! É só o corpo mesmo. É isso aí. Porque você provavelmente não vai acreditar em mim. É isso aí que eu quero te mostrar. E o que eu faço, eles terão todas as respostas e frutos para mim. É inglês. Eu pensei esquentando, porque está tudo em cima do processador. Esquenta mais do que o necessário. O que é isso? Que viagem, velho. Que viagem, velho. Que viagem, velho. Zumbi, na moral. Salve Arthur Games aqui, mano. Vamos. O que é isso? Já tem uma arma aqui? Hum? Como assim? O que é isso, cara? Esse híbrido eu peguei lá na catedral. Não, hoje não, cara. Hoje não, só vou jogar a campanha do Leon hoje. Olha a Deborah. Deborah! Nunca vi isso até a primeira vez. Não, mas essa arma aí é porque eu fechei. Deborah! Deborah! Eu tinha pego essa arma. Eu acho que é porque eu não tenho, né? Agora eu vou ter que me proteger uma cabeça. É, sei lá. Eu também peguei, mas eu tava sem. Parece que eu tava sem. Não, tava sem. Entra aí, sis. Ei, eu posso ver o que eu quero aqui, ó. Ei, eu posso ver o que eu quero aqui, ó. E é, né, cabeça! Uh... Cabeça de rolo lá. Agora... Menos de re4. Como assim, cara? Re4 é o foco principal do canal. Rapaz, enxuga-se. Não, não, não. Não, não, não. Olha aqui, né? Vai, vai. Vai, vai, vai. Oh, não. A cabeça tá safadinha. oi enquanto é o foco principal do canal rapaz o gordo né não é o gordo peraí cabeça por que hoje ele é tão apressado? ele vai acabar morrendo ele vai acabar morrendo ai nada oi 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 é uma pessoa minimum não assim ela tem textura a så ela tá colada com a debora não ela não tá colada com a debora não e agora tá solta E aí ele com a TV da rapaz mas já tá podendo pegar nada algumas coisas ele nem pode pegar É uma Eva vermelha? Pega a Eva Estou precisando Eu sei onde tem o time mesmo. Puta merda! Infelizmente essa Eva vermelha que eu vou poder levar. O que o Wesley fez agora? O Quickshot nesse jogo é uma delícia e ajuda muito. Nas DLCs ficou horrível, cara. Nas DLCs ficou uma porcaria. Wesley? O Wesley? Ah tá, pra você que tenha caído. Fala alguma coisa, cabeça. Mano, eu não tô entendendo nada nessa porra aqui. Poxa, tá sem som meu jogo. O que é que foi aí que houve? Talento extremo, ganhou a conquista, moleque. Sou de Juazeiro do Norte, eu acompanho sempre suas lives. Carlos Jefferson, salve, tamo junto. Minha tia sempre faz viagem pra Juazeiro. Ela passou uma semana. Ela passa mais ou menos uma semana. Salve, Miranha do Oco! Meu jogo tá bugando, né? Tá parecendo... Tá parecendo... Aparecendo um jogo criado por fã essa bosta. Interessante, o Leon precisa da Ashley pra empurrar as caixas. O Presidente falou. Mas o Leon não é musculoso, nem... Tem que olhar por esse lado. Não, não dá pra descer aqui. Que problema! Será que dá pra zerar hoje? Hoje. Agora. Ah, é rapidinho. Amanhã eu faço o E4 no Hit. No 8000 kills. Porque acabou o capítulo. Não ia acabar o... Não é aí que acaba o capítulo. Você e eu estamos no mesmo bolo agora. Eu sei que ele realmente faz seus parceiros. Gostou ou não. Cara, eu não entendi nada desse jogo. Entendeu? Eu também não tô entendendo nada não. Porque eu não instalei nada aqui. Meu jogo tá puro. Nem eu. Era pra gente estar enfrentando a Débora? Ah, não. Ah, não. Mas a Débora é mais pra frente. A Débora é mais pra frente. A Débora é mais pra frente. Debra é mais pra frente? Como assim? Um pouco de história, né? Tá passando dela, cara. O quê? Sério? Sério? Eu acho que a Débora é mais pra frente. Eu acho que a Débora é mais pra frente. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Tô até agora. O jogo todo brincado, mano. Que merda é essa, velho? Tá bom. Ok. Errou. Toma. 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 Olha. Filha. Socorro, cabeça. Cabeça de roubo. Eu tô chutando, não. É um bloodshot, né? Caraca, doido. Esse jogo tá todo focado, né? Vai lá, Ilder. Vai lá, Ilder. Tamo junto, mano. Cara, tá acontecendo cada cor estranha nesse jogo. Isso pode deixar mais de um milho, cara. Ah, eu tava tentando matar você. Ah, eu tava tentando matar você antes. Agora vou chegar numa parte deliciosa. Agora vou chegar numa parte deliciosa. E é, né, Cabo? Eu vou ficar olhando pra... A bunda da Helena aí, né, cabeça? Nossa. Nossa, que parte deliciosa. E é, né, cabeça? Por que a Capco faz isso, cara? É de propósito. Com certeza? A Capco é safado. E só é com mulher. Não, tem um piso também, só que... A mulher, né? Pode vir, Jop. Meu, hein. Tem nada instalado aqui, viu, pessoal? Nada instalado aqui pra ficar pulando um capítulo desse jeito, não. Nada. O jogo tá puro, viu? O jogo tá puro, hein? Mano, foi muito bizarro esse aí, já tem. O que é isso aqui? Vamos ver. Ah, no caso, a Ida dá um anelzinho pra o Leon, né? O anel da família Simon. Olha, um ocorre estranho que aconteceu, não foi só um não. Foi duas. Foi esse rifle vir naquela hora, entendeu? Não era livre pra mim. Mas pior que eu não tenho nada instalado. O problema é esse, eu não tenho nada instalado. Aí, segundo, pulou a luta da menina aí. Cara, sem comentário, na moral. É empolgado, cara. Meu, hein? Passou um. Amarelo! Cuidado, vai vir um... Vai vir um vídeo não. Ó, às vezes veio o granado aí, eu acho. Acho que veio o granado. Aqui, eu tô com todo mundo. Acaba com a Andora fazer isso que eu fico com mais personagens, então... Atrás da Sherry segue-se, né? Existe. Aqui. Oh, meu Deus, estejam cansando. Meu Deus, estão cansando. É um delivery se jogarem de shot. Mas ele vai ver lá. Que parado. Não deu pra vir daí, né? Ficou? Não gosto da Jill Eu boto a Jill PSI ai pra cá E muito feito caramba Droga! O cara tá todo protegido! Ai, cabeça! Toma! Toma! Passou o capítulo do nada, né? Do nada a minha tela escureceu aqui! Que puto! Sabemos onde vive esse cabrão! Sabemos onde vive a tua família! Entendi, foi nada! Também não! Nunca mais trago o recente! Só vou trazer uma vez! Parece que temos que terá o nosso corpo! Nunca mais! É uma vez pra nunca mais! Como é isso? Olha só! Apenas acertar para encontrar um lugar melhor com água quente, sabe? Mergulha a arma na água! Mergulha a arma na água! Tem um lado o que? Cendi área! Ai, 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 ai! Canta em noiones! O que cantando se lembram? Cielito lindo! Dos corações! Eu sei que tem uma! Outra parte dele! O que é que é que é essa aqui? O que é que é essa aqui? E ela é cabeça! Por isso que ele colocou! Por isso que ele queria colocar uma da Helena Sexy! Tô ligado que vem zumbi aqui! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Mano, o zumbi apareceu do nada, velho! Porra é essa? Filha! Ah, sai fora! Tô perdendo vida pra vocês! E é! P***! P***! Sai fora! Isso que é engraçado, velho! Ei, eita! Helena! Ai, é mentira! Ai, é mentira! Ai, é mentira! Ai, é mentira! A senhora vem! 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 Tome! Esse é o bosta! P***! 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 A senhora vem! Vem! O que é que eu tenho que fazer aqui? Tome. Tem uma alavanca ali embaixo. Tome. Salve, Paulo Maia. Tamo junto. Tô trazendo esse joguinho aqui só porque, né? O pessoal disse, vai jogar receite. Vamos jogar, aproveitando que eu tô jogando muito receite, vou quadro, quero dar uma parada, né? Ok, Leon. Vá! Leon, eu não consigo entrar. Você pode abrir ele do seu lado? Espere, deixa eu ver. Certo. Por que você tá pedindo pra girar esse bagulho? É porque eu não tenho na loja. Can you get through now? Yeah, I'm good. Aqui eu vou ter que me virar, até me curar. Só me curar com o Max PR. Tamo junto, ó. Você tá vivo? Não. Ui, tem que tirar ali, ó. Vá, vai, vai, vai. Aqui o zumbi filho da mãe. Ai, 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 ai. Tamim, pai, não lores. O que cantando? Se alegra, se ele tolindo nos desce. Gringo, aqui não o queremos. Vá, vá, vá. Aí o Soundgames Pro BR, salve. Veja lá. Não há garantia que ainda está dentro. Verdade. Mas o que mais vamos fazer? Vamos lá. Aí... Opa! Como é que dá a zona essa bosta? Caps Lock, cara. Vamos! Baixe, hein? Ai... Não gosto desse jogo nem a pau, velho. Na moral... Esse jogo pra mim está de traz péssima de lembranças. Mascarado, né? Safado. Ai, caraca. Ai, gente. Tem outro ainda. Ela tá quase carregando. Vai aparecer mais alguém? Não, posso ir. Meu Deus. Brincando com a cara do perigo. Bora. Brincando com a cara do perigo. Venha. Nada disso. Bora, cabeça. Vai. Se eu ficar até o final, vou ganhar 30 mil. Ah, vai ganhar 25 mil. Vai, Wesley. Wesley. Oi. Vai. Cadê ele? Cadê ele? Apreciado. Cabeça levou uma mordida, cabeça. Cabeça levou uma mordida. Cabeça levou uma mordida. Bem-vinda. Bem-vindo no centro da terra. De novo. Eu prometo a você, nós não vamos deixar o Simmons ir embora com tudo isso. Eu quero jogar Resident Evil Survival, o que vocês acham? Nem sei jogar aquilo. Pra falar Evero. Vou falar Evero pra vocês aqui, eu nem sei jogar aquilo. Vamos aí. Você não podia nos deixar, hein? Moisés. Eu tanto gosto de Outbreak, como eu tô fazendo texturas pra ele também, né? Eu e Moisés aí, Top World Games, a gente se juntou. Mais um outro amigo aí pra tá fazendo texturas pro Outbreak. Tá tomando conta lá do... O servidor lá do... O servidor do Outbreak Online. Tá praticamente tomando conta do servidor, porque... As novidades querem trazer a gente. Eu, o Moisés e o... E o Lucas. Lucas. Puxa não, covarde! Eu preciso de ajuda aqui! Puxa cabeça! Eu preciso de ajuda aqui! O que você vai bater? Obrigada. 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 Quase que eu iam perder a Helena. A longa pra cá. Salve, Rocky, puto. Zelord, salve, Zelord. Wesley. Puxa. Puxa, o bicho aceitou o comando pra tomar. Se fudeu, cabeça. Um gordão, um gordão, um gordão. Peraí. Aqui na ponte. Olha isso. Vem, vem. Pum. Não posso correr na ponte. Enfiava a mão no coelho. Enfiava a mão no coelho. Wesley. Oi. Tá calado. Sim. Puta merda. Puta merda. Puta merda. Puta merda. Ah, ali. Oh. Vem, cara. Pum. Correu, legal. Cadê a Magnum, cabeça? Pra cá. É porque eu tô querendo dar um jeitinho aqui no meu Windows. Moving. É, o LKB está se daniciando em silêncio. Ih, Helena! Leon! Eu preciso de sua ajuda! Vai, Wesley. Puxa o zumbi! Puxa o zumbi! LOD dos games. Esses caras nunca vão baixar fácil. O que esse coto tá fazendo? Ah, é verdade. Ele tá atirando as pernas dele, né? É verdade. O ponto fraco dele é as pernas. Puxa o zumbi! Olha que filha da... Cuidado aí! Cuidado aí! Homem! Essa é a arma pra fazer pro Rei 4. O que que eu vou fazer? Vou pegar um tempinho pra fazer. Algumas pistolas aqui, acho que tem já. Pra onde é que eu tenho que ir aqui? Eu tenho que ficar ajudando a Helena? Hum... Interessante. Oi! Vem cá! Ai! Nossa, velho! Pensei que o que foi pra dar o comando aqui. Puxa! Pega, peguei bala de rifle. Ajudar o cabeça! Toma! Vai, 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 vai! Salve, disse! Manda um salve pra minha filha Lívia Esté. Salve pra Lívia Esté, sua querida filha! Carlos Jefferson, Maicon Souza. Salve, Camus. Mais alguém vai descer aqui. Vai ser um labyrinth. Alguém realmente viu isso e foi isso. Certo. Ele tem que sair. Caralho! Sim. Jair! Tão a deção. Parou de cópia. A garagem Fox. Até pra chegar o seu cérebro! 呀! O Elipron ia pensando na... É, tá pensando na dedão. Meu Deus, que câmera lascada, véi. Tem que passar devagar, então você cai. Você escorrega. Passar devagar, então você cai de qualquer jeito. Slenderizer, salve, tamo junto. Move in. Move in. Não, peraí, peraí, peraí. Vai girando aí, vai girando. Sobinho, sobinho. Ah, mas esse aqui tem bombom. Difícil. Oi. Ui. Uhul. Sei que aqui tem que correr. Queria colocar essas músicas do Re6 na... No Re4, cara. Eita, cabeça! Eu... Por cima de mim, cabeça toda. Mano, o que que esse leão tem, doido? Eu... Não. Ah, não. Aí, 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 aí é bronca. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, vai, levanta. Levanta, cabeça. O 2 caiu e ela grita ali, ó. Que bosta. Não, tu não caiu, tu pulou ainda. Quem morreu foi eu. Vamos ver se ele não é pego. Cuidado aí. Helena, pula! Ai, Leon, meu Deus. Ai, meu Deus, Leon. Ai, socorro. Nossa, a Helena também. Pura, olha. Filha da puta! Vai, pula. Pula. Leon! Sugiro que corra. É, eu fui ajudar o cabeça, me lasquei. Caraca. Gravidade, filho. Gravidade zero. Hum? Opa, opa, opa. Opa, opa. Água, em vez de cair pro lado, né, tá tudo muito fundo, né? Água vai e cai por cima da gente, como se fosse, né? Salve o Ronaldo Christian. Equipa a granada, ele corre mais. Não, corre não. Pistola também corre. Pistola é a mesma coisa de granada. Tem essa de... De peso aqui, não. Acho que é só com o shot e ganha a pistola, né? O que é que fizemos? O que é que eu faço? O que é que eu faço? E agora um... Tubarões. Acho que eu vou errar muito comando aqui, viu? Uhul! Uhul! Ih, aqui é bronca. Aqui eu não sei, não. Não entendo. Braçada. Essas partes dão muita aflição, cara, na moral Aqui não é nada para você Que busca, carajo Aqui não é nada para você Que busca, carajo Cadê o Erle Cabeça? Salve, carnal do Dean, tamo junto Cadê o Cabeça? Ai! Wesley? Estou aqui Está calado o Cabeça, por quê? Está triste Sei lá Onde é, caramba? Assim não Assim Caraca Um tapa dentro d'água Será que isso é possível mesmo? Minha nossa senhora, é isso Um tapa dentro d'água Nossa Eita, ali Para onde? Para cá Abaixo Nossa Que merda é essa, cara? Para cá Sai, solta Mas não subi dentro d'água, velho Meu Deus Para onde? Para cá Meu oxigênio está acabando Metade Abaixo Abaixo Socorro Meu Deus Meu oxigênio está acabando É por onde? É por onde? Por cima Ai meu Deus do céu E eu passando para baixo O negócio está me arrastando O radar estava me arrastando para baixo O radar Que isso Essa parte é mentirosa Tu sabe É, puxar um Depois puxa o outro O de ir Oh O bicho do amor da Helena, cara Qual o comando, 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 FF, meu Deus, quase que eu erro, puta merda, agora é com cabeça, meu cabeça, mano, eu acho que o que tá salvando a Helena, era esse bagulho aí que ela tava, né, que tava ali, o ferro que tava, FF, FF, OJM, o cara tá, tá, na perna dele, no dente dele, eu acho que o que tava salvando ela foi esse ferro que tava na boca dele, vai caraca, vai caraca, puta, eita porra, quase que eu erro, meu Deus, Deus é o comando na tela, Jesus, Quem vai atravessar essa bosta sou eu, quem é que vai me salvar, o cabeça, o cabeça, essa leve é ouvido, Pedro Gomes, ok, eu vou encontrar um lugar pra cair, vamos juntos, bora, Leon, Vamos ver se o cabeça sabe jogar mesmo, ó, bala de metralhadora, ó, porra é essa, que porra é essa, eu não tenho nem metralhadora, Cadê tu, cabeça, gira isso aí, cabeça, gira, ué, ué, ui, ora, hora de me salvar a cabeça, vai, é o meu deus é saia daí né piranha caralho a cabeça tá com medo é muito bom ganhou mais um inscrito a lei de santos brigado não sou bom nisso daqui tá enganada não sou bom nisso daqui cabeça thanks thanks eu é muito agradecido ai meu deus solta filha me solta a filha ah meu deus tá indo pra onde me iam um outro lado liam para o outro lado o zumbi me vira paulado totalmente né da be play em saldo de abolição cabeça hora oi 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 não é muita mentira na casa Que medo é ele, só duido. Filha, salve. Salve, Jean Zoro e... Rei do Céber Dragão. Mano, que bosta, velho. Na moral. Tá brincando comigo esse jogo, na moral. Ai, pô. Ai, de novo. Parece que é um bom lado. Fica pronto, aqui vem ele. Estou tomando? É para acertar o negócio agora. RR, RR, RR! Uou! Apoio para o Dynamite! Bom trabalho! Bom trabalho! Olha como ela fica bonita na água! E ela é cabeça! Olha o cabelo dela! Olha o cabelo dela! Olha o cabelo dela! Eita! Parabéns! Cabeça! É morte, né? Ainda morri! Agora... Obteve o fuzil tático! Mano, eu não estou entendendo nada desse jogo! Mano, está dando arma no lobby do jogo! Que porra é essa, mano? Que bosta é essa, cara? Que jogo maluco, velho! Que jogo maluco, velho! Que jogo maluco, velho! E o que?! Meu Deus! Ihhh, Jesus do céu! Pegue mais! Daqui a essa porra! Tá aí, hein? No chão? Vai, filha da puta! Vai fora! Vai fora, bicha-feira! Caraca! Mano, não tem magno pra mim, velho! Chora, cabeça! Chora! Eu já tenho! Ai! Ai, vem, 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 vem! Ai! Boa, dois chutes, matou! Caraca! Matou não, velho, na casa! Passou! Era pra ter matado, ela deu animação do que tinha morrido. Leon, Helena, você me lê? Há algo errado com a bolsa de pressão, velho! Cara, eu acho que essa é a música melhor! Eu gosto da Helena USA. A Helena USA tem cara que vai ser mais confortada. Essa aqui é melhor. Ah, não. Não lembro. Cara, eu gosto dessa roupa do Leo também, velho. Aquela outra é cheia. É roupa de combate. Eu acho que é uma roupa de combate. Aquele traje do Leon com jaqueta eu não gosto, não. Nossa, essa roupa da Helena é uma delícia. E é, né, cabeça? Cabeça de rola. Eu tava dormindo já, tem muita acredita. Tá dormindo aí, Eva? Cabeça de rola. Tava dormindo aqui, velho, na cadeira. Esse aí dá tanto pedido. Ah, não para de cair. É, isso aqui é um abraço. Ih, Ana. Deixa eu pegar aqui o Blemma, vai. Já peguei tudo mesmo. Só tô interessado mesmo em zerar isso aqui. Ó a Gabi. A Gabi, a... Vitória. A menina que gosta de coxinha. Tá bom, isso é um extintor, né? Ah, não, isso é coisa de cais doito. Tá bom, isso é coisa de coxinha. Tá bom. E? Precisa da ajuda do Leon, não dá a ele ainda, né? Tá bom. Prefiro o Grease, ele sim, é gostoso. E é. E é. Vamos ser um homem, não precisa estar falando isso. É troca. Meu Deus. Deixa eu agro o bagulho aqui. Meu Deus. Ah, pô. Ele está lendo aquele mesmo gás. Nós temos que sair dele. Nós precisamos abrir a caixa. Boa. Ai, socorro. Eu sei que ela ia agarrar agora. Olha o jeito que o bicho cai na pele. Agora é assim, ó. É fácil. Oi. Oi. Como é? Eu sei, eu tô ligado. Eu sabia que ia decomodar aqui. Mano, esse é mentiroso, cara. Olha isso. Olha isso. Alexandre Games. Valeu também pela presença. Suave. Como é que eles não caem, velho? Mentira isso aí, cara. Tira isso aí, velho. Eu tava procurando uma maleta dessa daqui e não achei. Meu Deus. Olha o que eu vou ter que fazer agora. Vou ter que controlar aquele avião. Levou, levou? Não, levei não. É bem susto, né? Sai, puta! Faca, puta! Eita, porra. Ai, ó. Ah, caramba, velho. O bagulho tá tremendo. Esse cara é danado pela Helena. É, 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 é bronhoso, é bronhoso. Bronhoso. Tem missão, né? É, né, cabeça. Não, sai pra lá. Eu tiro rápido, mas eu não levo. Vai, 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 vai. Não, sai pra lá. Mas vai que o Leon não tem dor... Aaaaai! O Jotem vai cair. Ai ai ai... Vai lá. Só o cara quando cai. Cai nada! Vai pilotar o avião. Gosto de isso, véi. Max Rodrigues, salve, salve. Quando abrir as cordas, você destabilize o avião por deixar a pressão. Leon, você vai precisar tomar os controles. O Pabllo Vittar tá me seguindo, né? Ele fica na minha live, sim. Então, deve ser a mesma. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Meu Deus. Ok. O que é que a Capcom faz isso com o Leon, véi? Na moral. É aqui embaixo. Então, pressa o 3º botão na 4ª Rua da panela superior. Certo, eu sei, mas cadê o negócio aqui pra apertar? Ah, tá. Ah, é em cima, caraca. Bosta! Isso funcionou? Eu acho que você abre. Meu Deus, tá descendo muito essa porra, meu Deus. Ih, não caí, não caí. Puta! É, não é nada. Ok, agora coloque a corda na parte da direita. Ok. Vai. É aqui. Isso é mais difícil do que ele olha. Ah! 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 Não! Ah, aqui é o... o Stanaku. O Stanaku. O Stanaku. Quer ser o Nemesis, nunca vai ser o E-T-T-A-T. O Stanaku. Nemesis é... Não, o Leon é pra frente, idiota! Que isso, homem. Oh, meu Deus. Não, 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 não. O Jake e a Sherry se virarem ali. Vou fazer a minha parte. Ele tá aqui, Gabi, ele tá aqui comigo. Ai! Gabi é o cara. Ai, mano, sai daqui, velho! Ah, mano, o que é isso? Corri, não. Não, não. Bata ele, não. Bata ele, não, Stanaku. Ai! Ah, manca. Nem sabia que ele ia subir aqui nessas caixas. Nem sabia. Amor, tem live hoje? Ué, ué, ué. Tá na tua, o Pabllo Vittar ali, ó. Cuidado pelo seu armário! E aí, Pabllo Vittar, beleza? Vamos lá! Isso aí não, Pabllo Vittar. Acho que não. Tô cansado mesmo. É tudo armado, foi mais armado que o Nemesis. O Nemesis só tem uma basura. O cara tem granada, o cara tem um negócio da irmão ali. Tem uma porra toda. Ai, filha da puta, desce. Ô, Stanaka, por favor, cara. Ah! Sai daqui, cara. Sai daqui. Só tem, só atirando um gás, velho. Isso aí. Ele vai pra onde? Sei, Lobby está todo bugado. Mano, ele. Esse jogo tá mais bugado que não sei o quê, velho. Vem cá, Stanaka. Tu quer me pegar, pô? Vem, porra. Vem cá, Stanaka. Tu quer me pegar, pô? Vem, porra. Vem, porra. Vem, porra. Vem, porra. Vem, porra. Ae, a gente tá embora. Tchau. Olha que bug. Olha que bug. Olha que bug já tem. Vamos pegar isso de nós. Esse cara é indestrutível. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos tirar o tiro nas costas. Meu Deus, aqui vai ser triste. Vem, Cheryl, vem logo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vai dar para trás, cabeça. Menino, olha que negócio de... Eu estou de boa aqui. Isso é um motor, velho? Tá, você tem que apertar o comando, né, ou não? Claro. Porque senão não é resiste. Vai. Não funcionou, bora. Estanaco. Vai separar de novo, mano. Filha! Sai! Sai! Mano, está tudo protegido. Sai! Sai! A outra cabeça. Agora derrubar o chão. Não está tão bom. Aí, meu Deus! Sai daqui, mano. Está me seguindo, ele. Brincar, cara. Ué. Eu estou tentando sair da cola dele, hein. Não está saindo da minha. É fácil, velho. É um motor. Que merda é essa? Os caras parecem um trem desgovernado. Não tem nada que pare. A única arma que eu acho naugenta dele é a shot, velho. Só isso. Ele não está me seguindo. Agora ele está seguindo os outros planos. Já derrubei os tambores. Vou derrubar mais, peraí. Peraí. Tem mais tambores. Onde é que está outro? Vem aqui, filho da mãe. Vem. Ah, ele fugiu, velho. Ah, ele já fugiu. Ele já botou a outra arma. Ele já botou a outra arma. Nossa, puta madre! Puta essa merda! Ah, meu Deus do céu. Onde é que ele está arrumando essas porra? Ah, puta madre! Eu tenho crédito. Pelo menos ele veio para pagar. Como eu disse, indestructível. Como eu disse, indestructível. Eu esperava que você fosse exagerado. Não. Isso significa que nós temos que fazer as coisas simples para ele. Vamos, cara. Dá tiro de máquina nesse cara, mano. Desculpa! Deixe-me! Ok! Deixe-me! Não, Canto. нет! bom trabalho! Obrigado! Obrigada! Obrigada! Olha que sué-me! Vem, filho da puta! Vai! Como as pessoas estão os pedidos? O que eu disse? O que é isso? O Wesley? Ele caiu de novo. Caiu de novo. Caiu de novo. Sai. Boa, Sherry. Boa. Gostei, gostei, gostei. Sai. Sai daí, Leon. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não vou trazer mais nada com o Wesley não. Vira assim, muito sério. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Sai, Leon. Sai daí. Toma. Boa noite, Vanderson Feitosa. Sherry! Leon! Nós vamos ir para o edificio do Koo Chang. É onde estou conversando com o Simmons. Sherry, escute. Até que chegamos lá, eu preciso de você para... Não precisa de nada, Leon. Pelo amor de Deus. Eles vão estar bem. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Leon, você me lê? É... Ele fica roubando o dedo do menino, o dedo do José. Ele fica roubando o dedo do menino. Fica botando na conta da Dedão. Ele bota o dedo do menino na conta da Dedão. A Dedão não paga a internet. É assim. Eu tenho cabeça. O vizinho descobriu o Wesley. Acho que o Wesley preferiu o Pablo Vitain. Já tem medo. Foi lá dar uns abraços. Só pode, né? Meu Deus, já... Essa parte já sei qual é. Essa parte que já estou ligado qual é. Eu lembro do re4, né? Re4 e Re5, né? Eu lembro do re4, né? Re4 e Re5, né? Esse aqui. Aqui não há nada para ter. Aqui não há nada para ter. Que busca carajo. Mano, o bicho some, cara. Nem, 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 nem. A gente fica na outra parte... Ah, ótimo! Essa droga de tromba da Pabllo. Não tem munição, não. Nada, cara. Vou enfrentar esse regenerador. Tô chato! Ah, ótimo! 3, 7, 4, 5. Jesus! Tudo bem, vamos descobrir uma maneira de abrir. Mas nada, é nada. Regenerismo recente. O que é o diabo? Os arros estavam bloqueados, os habitantes estavam tentando manter isso longe. Bem, essa é diferente. Como é? O aparto é nojento. Só não se chegue. Ah, não. Vai dizer que o bicho é resistente à granada. Ai, isso é uma merda. Uma merda, bicho. Mas tá bom, essas cenas me cortam. Quanto tempo eu tenho que continuar fazendo isso? Se nós mantermos isso, nós vamos correr sem armazenamento. Cadê a mão? 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 Pega. Ai, pra merda, mãozinha. Vai lá. Jornal de fogo expõe a plaga dele. Expõe a plaga como, cara? Expõe a plaga, ele se divide todo. É isso que acontece. Tem que juntar, né? Senão não tem condição. Eu vou aprender a jogar, cara. Eu vou aprender. E tem que desligar alguma coisa aqui. Sim, eu vou acessar essa porra como, se não desligar? Eita, Jesus. Esse aqui, meu Deus, vai dar trabalho. Eu tô até imaginando. Ah, não. Bora, Lino. Ai, ai, ai. Olha lá, o padlock aqui. Um, dois, dois para ir. Tá, vambora, Lino, vem. Será que é fogo? Literalmente fogo. É, outro Regenerator. Ai, Lino. Vai estar só a metade. Boa. Separa ele, né? De novo, energia do cabeça. Meu Deus, aqui vai ter comando na tela. Aqui vai ter comando, eu acho. Não, não é aqui. Lá do outro lado. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Oxi. Oxi. Do céu. Tá novo aqui. Vamos lá. Vai. Ai, Jesus. Tá deminada. Uhul! Uhul! Noido! Sai daí! Sai daí! Eca doido! Esse aí vai ficar sem uma das mãos. Foi abduzido! É isso que eu estou falando. Vem, me atrapalha! Vem, me atrapalha! Helena, me atrapalha! Vem, Helena! Vem, 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 para de mongar! Mova! Não agora! Vem! Vem! Vem cá, mãozinha! Ah, tinha munição a mãozinha! Eita praga! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Mãozinha! Oi! Vem cá, mãozinha! Eu vou abrir! Eu vou abrir! Vem cá! Espero que essa pano não me jogue ácido! Vem cá! Comprar! Segui-me! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vá fora daqui. Não, é porque ele caiu, tá ligado? A internet dele caiu. Vai se lascar, mano. Não vai se lascar. Solta. Bora, Helena. Bora, Helena. Bora. O que tá atirando aí, Helena? Eita, Jesus. Vai, meu amor. Tem que ser tu, né? Cabeça de rola. Cabeça de pica. Tem que ser tu, né? Tá faltando energia. Pague a conta de energia, cabeça. Pague a conta de energia, viu? Use o dinheiro do José. O dólar do José. Filha! É um bicho nojento, velho. Olha isso! Ah, não, Leon. Não, Leon. Nem equipei essa merda. Toma, Helena, também. Tá merecendo. Vem logo. Você entrou com a senha. Ih, pudo, pudo. Ih, rapaz. Aqui vai dar merda, viu? Aqui vai dar um comando na tela. Eu não vou saber apertar o comando. Mano, essa porra ainda é um burro miserável. Oi, como é que eu tô offline, cara? Ah não, cara, meu Deus! Internet aqui, cara! Nossa, cara! Ai, ui! Nossa, cara, meu Deus! A gente tá doido, né? A gente tá doido. A gente tá doido. A gente tá doido. A gente tá doido. A gente tá doido agora. Vamos correr. Nós não queremos perder a Simmons. Roger! Imagina, por onde essa mão passou então, né? Vistinho! Vistinho, cara, eu tô com internet, para! O vizinho descobriu. Vamos pegar algumas respostas. Sumou no cu, cabeça! Ui! Lascou a cabeça! Ah, gente! A gente acabou deslugado, cara! Ah, tá! Tinha que atualizar o horário! Ah, cara! Ah, cara! Vai, cabeça, vai! Vai! Carlinha! Carlinha, tá ali em cima, Carlinha! Não, 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 não vai agora não, já tem isso. Não, oxe, velho, eu vou te esperar, mas tá bom, tô dando pra terminar isso aqui. Não, vou entrar no meio da partida então. Então, velho. Não, cabelo. Fica parado. Fica parado aí, filho. Fica parado aí, filho. Não. Tu vai perder o tesouro, cara. Ei, que tesouro, por que que eu vou querer tesouro? Eu, hein. Por que que eu vou querer esquema ponte? Por que 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 eu vou querer chegar de lá? Ah, os ponte, cara. Cabeça deu 9, 9, 9, 9. Tem que pegar por que ele que tu no elevador. Chora, cabeça, chora. Tô chorando muito. Entrou ninguém não, né, na partida. Não, entrou não. É, cabeça de pica. Cara, sacana. Eu tô pegando isso aqui que nem precisa aí, ó. Tô com 9, 9, 9. Só pra pegar mesmo. Espera aí, boa. Ae, JM. Jogadores sérios. Olha a parte do teu JM. Jogadores sérios? Ah, o que que tem isso? Tem, pô, na tua partida. Ué? O que é isso, mano? Cadê o... É porque assim... Ó, Cristiano. O Cristiano Redfield. Ó, Cristiano Redfield ali, ó. Cristiano? Cristiano Redfield. Ae, cheguei na área, rapaz. Cabeça de rola. Pague a internet! Viu? Pague a internet! Pague o, 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 o... Olha o Chris ali, ó. A conta de energia. Cabeça de rola. Cabeça de rola. Dá pra ver. Dá pra ver o Chris dali. Engage de rola. Testamento para protótipos. Deixa, deixa que eu uso o computador. Eu vou ganhar do Chris, vai. Vai, cabineça de rola. Cabeça de rola. Vai, 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 vai. Vem, vai, 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 vai. Calma, tem que esperar o meu filho falar. A mulher falar, eu vou ganhar do Chris. O que da régua ela está pensando? A última mulher que nós o encontramos. Leon, eu vou tentar lá. Não, eu vou tentar. Eu vou tentar fazer o aberto para você, mas a segurança é bem forte. Eu vou continuar tentando hacká-la, mas ver se você pode aplicar a internet. Agora a mulherzinha chave! Meu celular está todo bugado, o celular está 5% Vai! Ae, porra! Gira manivela a cabeça Vem um detectivo, vai virando zero Vai bater em tu cabeça, não bateu não, caraca Ae, gente Não! Bateu! Não, cara! Não, não deixa, caralho Não deixa, eu estou tentando Eu estou tentando Correndo É muito bicho Dá para tomar conta não Ae, porra! Vai, 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 vai Peraí, pessoal, peraí Eu vou pegar outro celular, peraí Não, vai ganhar não, piso Vai ganhar não Peraí Ganharam a cabeça, chora Ah Peraí Não posso pegar essa foto Ela pode não estar trabalhando alone Peraí 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 Nossa, velho, peraí Ganhado, ganhado, ó Pegaram tesouro aqui, pode Claro, cabeça, claro Peraí Você certamente é uma tipo de cara de carga Deixa eu conectar aqui o bagulho, peraí 14% da bateria, Jesus Vai Eu vou seguir a área, ainda Fica aí Que foi fechado Peraí E a Eda Eda não, cara Cadê o Cristiano? Ela é do outro lado, cara Aqui é o co-opzinho do bem, né? A sua amiga gosta de pegar Nossa, velho A sua amiga gosta de pegar É horrível A Carla corre É É Burgueso, tem os dois céus Mas um tá todo bugado Com a bateria viciada Pela um ano, falei comentários Eu tenho Puta merda Ui, Carlinha E aí, tu vai deixar o secret de cena aí Porque é época, né E é Né cabeça Você quer ver alguma coisa Você quer ver alguma coisa Ah Ver o livro e o livro Ui, Carlota Agora tu se lascou Olha isso, velho! Que mentira! Leon, Leon, não ganha! Você vai colocar o cara aí? A Gabi tá me chamando de burguesa por causa disso aqui aí! Gabi é burguesinha! Cris? Cris? Leon, Leon! O que você está fazendo aqui? A Helena é sempre atrasada, né? Mas você está subindo, Cris. Ela é uma witness, nós precisamos dela. Witness! Ela é a pessoa que fez tudo isso! Não, não foi ela, foi o Simmonds, o administrador de segurança nacional. Eu perdi todos os meus homens por causa dela! E eu perdi mais de 70 mil pessoas! Incluindo o presidente por causa do Simmonds! Ela está trabalhando para você, Umbrella. Você sabe o que isso significa? Eu também. E você ainda vai proteger essa mulher? Eu sou. Eu sou. Você sabe a cara mais bunker do Simmonds! E ela quer tirar uma Scavia do Simmonds! D- É a primeira lenta, né? Vai, cabeça parada. Bota essa porra, velho. A Gabi é burguesa. Cara, eu acho engraçado uma coisa. A Gabi é pura ostentação. Leon e Helena, virem. Aqui. A Gabi é pura ostentação. Se o Sheridan está com o dinheiro, o Simons deveria estar lá atrás. Você vai, né? A Gabi é? Eu não sou burgueso. A Gabi é burguesia. É pura ostentação, a Gabi. Ostentação. Hora do normal. Passa mal. Ostentação. Uma bala de magno. Vindo aqui em caixote. Você é aonde? Pra cá. Opa. Ah, munição de pistola e munição de magno. Vamos dar uma comprimida aqui. Cabeça. Ah, já tem uma história no barrio não. Eu ia fazer uma coisa aqui. Sempre tem sido. Sim, não é cabeça. É que é que eu vou fazer. Olha aqui, ó. Eu vou fazer esse barrio aqui. Você vai ficar agachando isso aí, é? Eu tenho muito, cara. cara eu tenho muito vai mirar pra cima aqui não vai é vai a câmera tá ligado já lembro de algumas coisas a pistola do limpo aparece no rei 2 remake não rei 4 não cara a pistola é essa essa pistola não é a mesma do rei 4 essa pistola é a mesma do rei 2 que ele tá usando a mesma do rei 2 mas não é a mesma do rei 4 só tá dizendo que tem no rei 4 essa pistola bora aquela pistola do rei 4 é legalzinha ela achei eu não quero jogar outra coisa aqui é pô espero terminar essa campanha rápido quer jogar o que no mess eu não vou jogar a gente joga um jogo aqui mas eu nem me lembro qual é 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 super forte qual é 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 que eu tenho que falar cara mano eu tô cheio de bala velho o vice não vou pegar isso tal de balda é nada ok mano tem uma limitação é engraçada num dá pra passar por ela cara Que merda é essa? É porque tem load Não, não é porque tem load não Deveria ter uma limitação mais lá pra frente Estou dando a você que é Exatamente o que você me deu Escute-me Em primeiro lugar, você vai ser Tente-me Cuidado, fique de volta Nós estamos muito perto Vamos lá Vamos lá Vamos ter uma distância quando temos a oportunidade Caramba, vocês ambos Eu vou te matar com a minha cabeça Tem um modelo 3D dessa porcaria na internet Que vai fazer a punição Caramba Puta que pariu, velho Vem, Simon, vem Quero te dar uma pessoa de pilada Vem Vem Eu vou dar uma surra nele Vem cá, Simon, vem cá Vou dar uma surra nele Vem cá, cara Vem cá, cara Toma 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 Sai E Toma Sam Toma Toma Tr emprego Vamos lá Toma Toma Que merda é, cara, cara Meu Deus, ele vai me derrubar daqui 1, 2, 3 Epa, calma Ah, bicho Fulgão, hein, cara E ela é cabeça, sabe jogar já C4, né? Olha o que eu vou fazer com ele, ó Caralho, vem cá, cara Puta merda, hein Tá chato isso Vem, Jotem, vem, vem bater ele, vem Tá em cima Tem que apertar o botão T aqui, eu tenho que apertar o botão T E eu vou dar uma surra nele Toma, toma, toma Toma, cara E é, não é cabeça Ele vai morrer A HP dele deve estar fogo Vai ter que passar pro outro agora e eu vou ter que fugir dele Meu Deus, você tá tudo bem? Diga-me, eu estou vendo coisas Meu Deus, ele está vindo para você Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, 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 ai Corre Não, não tem como Ai, Deus Ah, mano, não tem como, cara Que câmera chata Caraca Eu ainda atirei nele Que câmera irritante, velho Puta que pariu, que câmera chata Corre, corre, velho Caraca, velho Merda Aí aperta o HP Lá, ele passa Ai, ai Meu Deus, olha isso que tá aí Cara, esse boi é ridículo, amoroso Que câmera mesmo Cara, o cara que falar que esse boi é foda Ele tá morra, velho Ele tá doidão Ué Foda que ele viu Caraca, eu sei que eu tinha velho Beleza Ele ainda está provocando ela, né, cara Ela bate muito com ele Nossa, travou Travou os dois Meu Deus Pega ele Você joga isso aqui não, velho Caraca, olha isso, velho Olha a força desse bicho Puta merda Leó Cê vai Dois varinhas Tem que ter socorro É, tá paul Ah, Gabi, Gabi Bota o Leandro Leandro a fogueira mesmo Quem crê esse boi Deve ter fumado muito Só pode Pobre Simons Ah, cara, poderia ter virado tudo, né Menos um Transformer em Cachorro, né Patolino Lean Cara, cara, eu fico bugado aqui Cachorro, dinossauro É, mosca, gigante Ai, ai Cada um Ó, ele não tá de TPM Eita, agora o Chris vai ligar dizendo que a Carlota vai mandar um míssil pra cá A roupa deles ficam suja depois Mas é, eles tem vários trajes aqui É, troca de textura no caso, parece que o... 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 O modelo é de 3D amigo Mentira que eu ganhei em C Chora, cabeça, chora 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 Chora, cabeça Chorão Chorão Você tá bem? É É As coisas acabaram mal Realmente mal É 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 E aí, o que é que está lá fora? Vamos lá, gente. Isso é uma pôrra, e eu não acho que isso é o que é. Não, é problema. A gente não pega nada agora. Puta merda! Eu não vou pegar o bag. Morre, bag. Ih, que Deus! Ai, vou morrer! Caraca a cabeça! Ai, isso não pega ele! Nós temos que ir! Bora! Caraca, tá lá atrás. Lá atrás. É apenas na parte. Vá! Vá! Vamos lá! Vá! Vá! Obrigado! Vá! 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 Não dá pra passar por aí, hein? Vá! 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 Não se veja! Apenas ir! Oh, pô! Não se veja! Nossa, eu não sei! Não se veja! Apenas ir! Oh, pô! Não se veja! Não se veja! Não se veja! Entra no carro! Vamos embora! Não vou apertar tudo! Olha a Gabi como está botando a linha na fogueira! De todas essas cenas ali! Provavelmente da missão! A Gabi é o cara! A Gabi é o cara! H.Q. para o Charlie, muda de planos! A entrada para a Tachi é prohibitada! Retreata e espera de mais ordens! O que? O que? Mas vamos... Está aqui com antecedência! Eu sei que a granada de cindiar é porquê! É a melhor granada para esses! Enfim, uma serventia é um jogo bom para usar a granada de cindiar! Isso é ruim! Isso é ruim! Isso é ruim! Isso é ruim! Os bons que nos envolvem! Temos que ir! Olha a bomba! Os bons que estão em guarda! Cap economizou! Olha a Gabi é o cara o que? Agora já está me botando muito cansado. Vai lá Leonardo, até a próxima! Está me botando muito cansado aí! Espero que a gente esteja terminando essa porcaria! Esse jogo é muito doido, mano. Não dá nem pra olhar pra Helena, cara. Olha a teitura desse carro já teve como é feia. É porque tá escuro. Capão, né? Echoteam, vem! Tem alguém lá? Pagar minhas coxinhas. A Gabi, por que essa? Gabi patrocinando meio-mundo de streamers aí. Ah, é. Agora dá pra ver ainda. Eu achei que ela estava morta. Você quer ficar aqui ou quer ir embora? Tá subindo pra pegar a mão. Ah, trago por nós. Não sei o quadro, mano. Ué, dá pra pegar assim. Tem um ladrão, velho. Tem um emblema com a ida aqui nesse caminhão. Bora, 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 bora. Vambora. Leon, Leon, você me ouve? Você está bem? Eu vou viver. Mas tenho um sentimento que as coisas estão ficando pior. Por que caso? Eu queria ganhar a cabeça. Você está bem feita. Claro, eu tô bem feita. Você está bem feita, hein? Aqui que você está caindo. Você está bem feita, hein? Você também explica a cabeça. Olá, você está em cima para mim. Você está bem feita. Você vai comprar no outro ano. Como assim, cara? Eu dou G-Make? Eu dou G-Make o seu, cara. Eita, você tá tremendo agora. Ui. Opa, munição. Eita. Mano, me prendeu. Que merda é essa? Mano, o jogo me prendeu. Olha isso. Mano... Ah, tá. É porque eu tava na porta. Mano, como assim, velho? Vai, Wesley, cadê tu? Fala aí, Nando. Bora. Deixa eu ver se ele me prende. O que é patrocinar alguém? Vai, cabeça derrubar. Ele terminou isso logo. Eita, a parte do avião. Jesus do céu. A parte do avião vai explodir. Vai jogar... Vai jogar um escombro. Ei, dessa parte é um saco, velho. E podemos ir para a torre dessa forma? Sim. Apenas continue em que direcção. Que direcção? Caraca! É uma atassada. Ou ainda não. É uma atassada. Queira a atassada? É uma atassada. É uma atassada. Hum, gasolina Corre Corre, corre muito Vai Agora é assim, ó Que mentira Por aqui, entra! Não sou nada. Caraca. Ah, porra. Não nem saiu. Ai. Solta, capeta. Tchau. É muito comando na tela, velho. Que droga. Merda. Ah, meu Deus, de novo. Ah, isso foi. Oh, não. Ah, isso foi. Essa coisa não vai durar muito mais. Só um pouco mais de blocos. Eita. Ah, ele ainda salvou no zumbi. Agora sou eu. Agora é comigo. Ai. Ah, que mano. Na hora que eu tirava o zumbi. Ai, que sobrou. Sra! Hold on! Aguente o filme, tu tá batendo um bagulho. Ah! Mano, que bagulho mentiroso! Que bagulho mentiroso, velho. Sai logo, rapaz. Cheio de zumbi. Puta merda. Meu jogo, um jogo, não só costuma jogar campanha dele. Ai! Oh, que grila. Você está bem? Você está bem? Sim. Sim. Mas, meu Deus. Excluiu munição de metralhadora para pegar o quê? Munição de metralhadora. Que legal. Que legal. Vamos. Vamos, cabeça. Vamos, cabeça. Ixi. A parte do sim do sim do sim do dinossauro. Algo não se sente certo. Eita. Ai, que sono. Eu quero jogar outra coisa. Deus. Não aguento mais. É uma live só para nunca mais. Eu quero fazer Yao com o Leon. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Olha a puta Dá pra cabeça, eu até esperto já a cabeça Caraca Liberta o Leon, idiota Caraca, mano Esquece Mano, bicho lazarito Onde está o Wall? Puxa Get in Glad to see your tank Oh, he's dead Oh, he's dead Speed up Don't as fast as I can Oh, he's dead 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 Ah, tem alguém que está tirando Hum, cheia Hum, cheia Hum, cheia Caraca, se prepara Mano, o cara tem o olho até na barriga Olha aquilo Tem o escuro de olho Caraca, um outro 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 de olho Eita, Jesus. Quem pegou, amigo? Ele vai morrer agora. Assim que eu apertar essa move, ele vai morrer. Toma, saca. Morrer ele não vai, né? Agora. Morrer ele não vai. Meu Deus do céu, que bagulho mentiroso. Vanilda evangelista. Cala a boca. Vai embora daqui, rapaz. Já mandando cala a boca tem que ir. O cara tá mandando os outros cala a boca aqui na live, é? Olha isso. Ai, esses hit é engraçado, velho. Uh, é, né? Por que não bani o Du? Meu Deus do céu. Essa parte também é um saquinho. Ui, Helena. Não estava planejando. Olha isso, velho. E o Leon, né? Serve de... Apoio moral, né, Leon? Porra. Tá valendo muito um pouquinho. Tá valendo muito um pouquinho. Tá valendo muito um pouquinho. Menina, eu não tenho coragem de subir essa corda, não. Não... Ah, tá com a ida. Ele ainda está vivo. Ele ainda está vivo. Ele ainda está vivo. Ele realmente não deveria ter tirado o helicóptero. Isso não vai acabar entre esses dois. Ah, mano. Lá vai. 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 arrumar um golpe. Lá vai. Tchau. Tchau! Derruba não, ele é da base. Sabe o MpG Games? Espera aí que aqui é. Olha isso, velho. Mentira, Jesus. Sabe o MpG Games? Aqui ela é bode, porque ela é bot. Bot não morre, não. Aí! Olha isso! Tchau! Vamos dormir-se bem. Enquanto isso, a gente fica esperando aqui, né? Ajudar para quê, né? Gastar munição? Tchau! 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 Vai, Ida. Olha isso, velho. Ida é na brutalidade. Toma. Toma, neguinho. Mano, parece um transforme mesmo. Caraca, que bagulho. Que bagulho mentiroso, velho. Muito mentiroso isso aqui, cara. Vai, Ida. Olha isso, cara. Olha isso, olha isso. Toma. Toma. Vai, cabeça. Fica aí. Ele nem tá ouvindo o subido. Ih, o Agnewalker se lascou-se. É, né? Venha. Como se a gente estivesse andando. Ai, meu Deus do céu, velho. Nem novo. Nem sei ver como é. Põe moral. Muito bom o show. Perfeito, Leon? Vai. Ah, meu Deus do céu. Atira nele, piranha. O que? O que? Caraca. Ada! Matou. Alena, me dete. Leon! Leon! Ada. Você ouve? Uuuuuh Nós dois queriam. Ela estava te caçando os olhos. Não deveria dormir no trabalho. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah, estou cheirinho! Filha! Está se lascado, gente! Ai! Ai, caraca! Ah, não! Não! Ai! Vai! Já está real, mano. Já está levando bala. Não! Caraca! 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 Não! Sai! Ah, meu Deus! Não! 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 Vamos chamar isso de descanso. Vamos encerrar esse assunto. Você realmente deveria ter lutado com isso. Onde você está? Onde você está? Onde você está nos ajudando? Olha! 富裕ia que eu pudesse ficar de longe, mas tenho que correr. Tencei com uma pequena partida na terra. Falei que você não está doido, Leon. Olha a musiquinha do rei 2. O que você está esperando? Vá com ela. Vá atrás dela. Aí ele fala. Não, eu vou ficar com você. Vamos ficar juntos. Ela dá um certo. Eu achei que esses dois iam ficar juntos no final. Mas, meu Deus. Por que não ficaram? Por que a Capcom faz isso? É broca. Agora é a parte que vai levar uma ferrada. Vai se transformar em mosca. Em mosca. 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 Ainda bem que esse celular aqui, o celular novo, né? Pelo amor de Deus. A bateria dura muito mais. Bora. Você finalmente vai conseguir o que está vindo para você, Simmons. Eu tenho certeza que eles vão salvar o espaço para você. A Márcia. O que está vindo? É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Agora vai. É maravilhoso. Vai. Deixa eu me soltar, pega o que por isso Caraca, tu já tá lá na frente Uh, uh, uh Uh, uh, uh Ah precisa ficar aí alegaou na zona dele G Musical worst Lá você vai. Leon! Eu estou bem. Só me saiba daqui. Ficou. Obrigado, Bob. Ok. Ai, cabeça. O que você está fazendo, está funcionando. O que você está fazendo, está funcionando. Eu tenho a sua mão. Vai, cara. Eu tenho a sua mão. Mano, olha isso, velho. Olha isso! Vá lá, seu merda. Vai. Ai, que coisa. Ai. O que foi, cara? O que foi? Leon, você está bem. Sai da praia! Esse pós, cara, meu Deus. Esse pós é uma mentira. Meu Deus, o cenário é muito grande, cara. Isso é ruim, nós temos que chegar no helicóptero. Isso é ruim. Temos que chegar no helicóptero. As long as ele está no aeroporto, nós não vamos em qualquer lugar. Oh, I need... Oh, I need... He's trying to protect his head! I'm taking a clean shot. If he absorbs that, he'd be in for a shot. Oh, I need to kill him. Oh, I need to kill him. Oh, I need to kill him. 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 Now, eight percent! Come! Come! Colocou o que nele aí? Got it? Para a raiva. Vou pôr para a granada, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, vai. Vamos lá. Caraca! Ficou, cara! Fique para o copo! O piso está instável! Ah, vou chegar aqui. Boa. Tá fazendo cabeça na Disney. Olha o cabeça na Disney. A gente testou o mod e ele já encerrou. Uxa, ele caiu, doido. Caiu no final. Se fodeu. Se fodeu, caiu no final. Ah, cê. Caraca, o bichinho não desiste, não. Pega essa bazuca ali, ó. Apaga isso logo. É? Não agora! Eita, petrúcio! Show! Stranger. Stranger. Caraca! Caraca! O lugar tá mais... É, o lugar mais limpo, né? De bonificação. Já vou mandar, já. Peraí. Tem 72 pessoas, né? Salve, zombidorgas! Tamo junto. O Erly cabeça caiu bem no finalzinho, na hora de tacar a bazuca. Perdeu. Bruno Bastos, obrigado pela inscrição. Tamo junto. Ambrila. Ambrila. A Helena é muito rancorosa. A Helena é muito rancorosa. Ok, vamos sair daqui. Vamos. É, o cabeça. A cabeça caiu também. E aí dentro tá as provas. Isso é da Aedas? Aí tá um pendrive. Deixa o louco. E isso? As provas. Leon, isso é... Evidência que provou Simmonds a culpa. O que significa que vai provar a sua inocência. A nossa inocência. A nossa inocência. Eu não preciso. Helena... Boa notícia, Leon. Nós encontramos uma maneira de derrotar o vírus. Vai daí não, bichinho. Vai! Fica conversando besteira. Vamos lá. É, eu acho que ele usasse no finalzinho. Quatro, seis, dois, uma vez... Esse logotipo da Umbrella chega a dar arrepios. É a... É... Neo... Ambril, lá. Neo Ambril. Quem é que tá dirigindo? Helena. Caraca. Piloto. Olha isso. Veja logo, carlos. Isso. Ambril, lá. Ambril, lá. Ei, tchau. Quem me deram o cabelo de tigela igual que eu disse. Não olha isso tudo, né? Me derraram logo de um recinto. Um verde. Mas é Tricel, ali, né? Aquilo ali não é Umbrella. Aquilo ali é Tricel. Tricel. Ops. Ah, aqui. Talvez, cara. Talvez eu faça. Tô sendo um pinto invotante de jogar recinto por um monte de tempo. Calma, Giovanni. Deixa passar uns créditos que eu vou salvar, cara. Salvar o progresso. Já vão falando aí as pessoas. Eu acho. Esse lute de gato é uma posta que você não vai salvar. Um monte de gato. Caiu de novo. Caiu cabeça. Ah, que backspace. É hora de eu tomar a responsabilidade. Obrigado. Eu estou pronta. O que? Vai virar um agente. A Comissão de Investigadores tem revisado a evidência e sentiu que é injusto para você ser liado pelo crime de Simons. Também não estarão declarando suas encontras ao público. Mas... O presidente teria feito o mesmo. A cabeça caiu bem no finalzinho. Olha aí. Tudo bem? Vamos ir para a equipe? Vai. Chora, cabeça. Chora. Leon. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. 83% de Precision. 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 Então, pessoal, vou dar as bonificações de vocês aí agora. Já vão falando aí. Já vão falando aí. Eu estou aqui para quem está aí e quiser receber as bonificações. Certo? Já vão falando aí que eu vou colocar. Corta isso aí porque se você não tem aqui... Eu quero o meu. Eu quero o meu. Ele começou assim. Coloca aí, cabeça. Coloca aí no chat. Eu estou aqui. Coloca aí logo, cabeça. Como? Espera aí. Chega no chat e coloca. Vamos lá. Ah, não acredito. Pensei que ligou de novo. Chora, cabeça. Vamos lá, pessoal. O show irá nos iluminar. Vamos, pessoal. Coloquem aí para poder saber. Bora. Começando pelo tio Ri. Vamos lá. Tio Ri 25 mil. Vai ficar com 26 mil. 512. Ah, cara. Palhaçada. Carlos Cavalcante. Eu coloquei o cabeça. Relaxa. Carlos Cavalcante 25 mil. Vai ficar com 60... 63 mil, né? No caso. Nossa senhora. E a HB vai ficar com quase. 73 mil. 73 mil. mastodão. transforma no remillg. Mas como é o nome do Doom? Não sei. Como é o nome do Doom aqui? Não sabe então, tá? Não, não, não. É outro nome. Ah, é vd. KingDragom VDS. Meu Deus... 70 mil, Doom. Oitenta mil Sequenta e cinco mais vinte e cinco Oitenta Jimael Setenta e sete mais vinte e cinco Meu, deixa eu abrir a calculadora que eu não tô a frente que eu abro a minha cabeça não Setenta e sete mais vinte e cinco Cento e dois Cento e dois Jimael Kevin E Líbio, né? E Líbio, meu Deus Kevin Líbio da Losto É ele mesmo Vinte e sete mil Black 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 dezessete mais vinte e cinco Quarenta e dois 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 Mais vinte e cinco Quarenta e sete Quarenta e sete Quarenta e sete mil Fora a cabeça É, mas pelo menos tem uma ajuda, né? Show Haha Yes A Gabi A Gabi eu não tô achando, não Vou colocar só Gabi pra Ah, tá aqui, Gabi e Vitória, mas não é com dois is não Cinco e dois Cinco e dois Cinco e dois Rafael Rodrigues falhou pelo like Tamo junto Rafael Rafael Rodrigues Eu tô aqui viu JTM, tô te tá aí, peraí cabeça de rola, top world, sessenta, sessenta e seis Deixa eu ver Wesley Walker, ai saudade do meu nome azulzinho, cadê Wesley Walker, Wesley Wally Cabeça, cinco, a Wesley Zoca Zoquinho, show Wesley Walker, Wesley me paga coxinha, ô Gabi, não tenho nem dinheiro pra comprar pra mim Wesley Walker mesmo, daqui 15 mil, daqui 15 pontos, tu tem quanto aí Wesley, fala aí pra mim Eu? Não tenho nada, pô, já coloquei o teu, é o Wesley Walker, cabeça Os cavalcante, 99 mil, Jesus, 99 mil, olha isso Já coloquei, tum, tum, coloquei já Jameson Araújo Jameson Araújo, 26 mil, cento e cinco Ah, se fosse no roupa ainda, a gente ainda tá no começo, já tem Então, eu ia morrer muito Cara, ia ser sofrimento, velho Então, então se Petrúcio, já Mesmo que Petrúcio não tenha vindo aqui, não é Petrúcio? É, ele tá muito ghost Petrúcio Petrúcio, olha para o meu nomezinho azul, pois é né Gabi, eu sinto saudade desse nome azul Petrúcio, diretas para a JM, tá Petrúcio, tô vendo o Patrick aqui não Ah, o copo, o copo tá aí também Copo do Preyde Noventa e seis mil, cento e noventa e seis mil, novecentos Quatro games, Brasil, já coloquei João Paulo Sessenta e seis Werly Cabeça Show Ó, 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 ó Lote com o Mecu chegou aí, Lote com o Mecu Carlos, eita, Carlos Xerox, puta merda Manda um salve para Mato Grosso do Sul, salve para Mato Grosso do Sul Gostei do nome, bem diferenciado Carlos Xerox Meu Deus É, eu sei, ignorado é com sucesso, Gabi Show Colocou o Meio, tá Giovanni Pega a xícara aí, JTM Giovanni tá com milha Xícara Trinta e oito mil Pronto, Giovanni, coloquei Peraí, o JTM tá concentrado Ismael, Ismael, já coloquei, será? Ismael, eu coloquei Ismael Não tô achando, ah, cara Peraí 27 27 Blue Power O poder do azul, né Salve para Paraíba Igual Igor Martins Estou indo embora Coloquei, João Paulo Só pesquisa, só colocar aí, cara Tu tava com cento e pouco, não foi? Deixa eu ver aqui É porque teu nome é sem o... Ah, ali, coloquei Coloquei sim Coloquei Estou com a vontade de comer coxinha indireta para Wesley Play Games Opo do Brady Colocar os post-pontos de Lord Mojang Não, no caso é Monge Mania com hashtag rei 46 Eita porra, caralho Estou indo embora A mala já está lá fora Ah, cara Para, né, velho Puta merda Oh, que raiva NJu mandou um Marcos Freitas mandou outro Um ponto Chota Grêmio Agora eu já sei quem é Essa pessoa que fica mandando um pontinho A gente quer ver um pontinho e manda o Lutz Agora eu já sei quem é É do Tum Valeu, Henrique Pelo Lutz Jossimba Cadê meu ponto? Deixa eu colocar a bondade para o Jossimba, velho Epa Cara, eu vou ter que botar o carregador de novo, cara Valeu, tio Ri Valeu, Richard Valeu, Enzo, Ricardo Copo do Braid Marcos Freitas Lucas Fessou Rosenildo Tim Alves Fábio Zgod Mandou Richard Dias Valeu também Pois é, né, Gabi Eu também Alexandre O que a Gabi disse? Estou com vontade de comer coxinha Meu Deus do céu A Gabi A Gabi veio com um x-infarto em cima de mim A Gabi veio me mostrar um sanduíche chamado Os Vingadores C.R. Games Valeu Clayson Valeu também pelo Lutz Nadinho aí também valeu Fernando Games 545 Resolva o Enigma Um bêbado disse Se ontem fosse amanhã Hoje seria sexta-feira Ué Se ontem fosse amanhã Hoje seria sexta-feira Essa live foi um show Se ontem fosse amanhã Meu Deus do céu Valeu, Patrick O Copo do Prade Mandou 10 Falou, pessoal Até a próxima Valeu pra quem ficou Até agora Me olhando aqui Fazendo nada Estou indo embora Falou Deixei meu x-infarto Valeu, valeu, valeu Estou indo embora Deixei meu x-infarto Valeu Fui